Olá! Esse vídeo é um pouquinho diferente, porque é um vídeo que eu não estou gravando já pensando Ah não, vou lançar na semana que vem, na outra. Eu não sei quando vai ser lançado esse vídeo A real é o seguinte, eu tô trabalhando na review do Virtual Boy, eu comprei um Virtual Boy E eu tô usando, testando, vendo como ele é E podem ficar tranquilos, porque essa parada dele danificar, dele causar dano à visão Isso é pra criança pequena, ele vai causar dano à visão e dor de cabeça em crianças com menos de 7 anos E já faz um tempinho que eu tenho mais de 7 anos, tá ligado? Agora, estudando o Virtual Boy, brincando com o Virtual Boy, vendo qual é a do Virtual Boy Eu não posso deixar de pensar no criador do Virtual Boy Gunpei Yokoi foi um dos game designers mais importantes da história da Nintendo Talvez mais importante que Shigeru Miyamoto Ele entrou na Nintendo em 1965 Trabalhando na manutenção das máquinas da linha de montagem da fábrica de cartas Hanafuda Que eram as cartas que a Nintendo vendia pra Yakuza fazer seus jogos de azar Que eram ilegais e que certamente nunca aconteceram Isso é relevante, o fato de que... Eu já fiz um vídeo inteiro sobre a relação da Nintendo com a Yakuza E como a Yakuza é muito, muito ligada com a indústria dos videogames do Japão até hoje Enquanto ele trabalhava nas máquinas de Hanafuda O Gunpei Yokoi fez um brinquedinho Era um braço mecânico Que ele conseguia apertar um botão e a mão na ponta fechava E esse foi o primeiro brinquedo que a Nintendo lançou Eles então decidiram Eu não sei se eu falei que o Yokoi, ele era um engenheiro eletricista Trabalhava nas máquinas Manutenção das máquinas da linha de montagem Tempo sobrando ele fez um brinquedinho O presidente da Nintendo, cujo nome eu nunca lembro Yomiushi Yomi... Eu nunca lembro o nome do... O nome do homem Desculpa por isso O presidente da Nintendo gostou da ideia Ah, Yamauchi O Yamauchi gostou da ideia e então começou a fazer brinquedos E o Gunpei Yokoi, ele criou mais alguns brinquedos da Nintendo Ele gostava de inventar Ele era um cara criativo Em 74, quando a Nintendo começou a fazer videogames 74, 9 anos antes do Nintendinho, beleza? Gunpei Yokoi foi um dos primeiros game designers da Nintendo Ele chegou ao ponto de que ele acompanhou o Shigeru Miyamoto Criando Donkey Kong E ele deu dicas Ele chegou no Miyamoto Pra explicar pra esse menino Como que funciona a indústria de videogame O Gunpei Yokoi também criou Em uma viagem de trem Ele viu um... Um... Um Saturday Man Um homem de negócios Brincando com sua calculadora E aí ele teve a ideia de criar o Game & Watch Que é um... Um minigame Um minigame com um relógio embutido Com um joguinho pra passar o tempo E o Gunpei Yokoi não trabalhava só com hardware não, viu? Ele também criou Kid Icarus Produziu e produziu Kid Icarus Criou e produziu o Metroid Agora, ele que criou o design do D-Pad O direcional do Nintendinho Lembra, os videogames até então Em sua grande maioria Usavam alavancas O Nintendinho foi o primeiro a usar um direcional Em formato de cruz Mas o que... O salto à fama Do Gunpei Yokoi Foi em 1989 Quando ele criou o Game Boy Game Boy foi... E aí, se você procurar Gunpei Yokoi Você vai encontrar que ele é o pai do Game Boy E aí estourou, tá ligado? O Game Boy vendeu pra caramba Foi um sucesso estrondoso Tudo bem, o Nintendinho foi um sucesso maior Mas o Nintendinho não foi o Gunpei Yokoi Que criou e esse vídeo é sobre ele E assim, a ideia de fazer um videogame Que era quase tão potente quanto o Nintendinho Portátil Numa caixinha Que você conseguia carregar num bolso Com muita boa vontade Será que é por isso que as calças dos anos 90 Eram grandes e tinham bolsos largos Pra colocar Game Boy? Fica aí o questionamento Só que depois do Game Boy Veio a criação do Gunpei Yokoi Que tem uma história macabra Por trás disso O Virtual Boy Criado pelo Gunpei Yokoi Foi o maior fracasso comercial da Nintendo E aí a história Conta a história Que após o Virtual Boy O Gunpei Yokoi foi demitido Porque você sabe que O cara entrou em 65 O Virtual Boy foi lançado em 95 30 anos depois Mas no Japão O cara não é demitido Se você assistiu Agretsuko Você viu o que aconteceu Com o Superintendente Porcão Ele fez uma merda lá E aí a empresa que não pode demiti-lo Porque vai ter que pagar muito na rescisão Bota o cara pra ficar sentado Num canto Você não tem responsabilidade Você não tem mais time Você vem aqui E você fica sentado De castigo ali Pensando no que você fez Esperando o sujeito Pedir as contas E aí o Gunpei Yokoi Teria saído da Nintendo Pra ir pra Bandai Trabalhar com a Criação do Wonderswan E a Nintendo Teria ficado Pô Como assim? O cara Soltou essa bomba Na nossa mão E aí foi pro concorrente Criar console de qualidade Porque o Wonderswan É um console Assim Bem competente Não vou dizer que é melhor Que ele põe Mas ele é bem competente Porra, então Ele soltou essa bomba aqui Estragou o nosso faturamento E Foi pro concorrente Fazer um videogame que presta E aí A Nintendo Que tinha seus laços Com a Yakuza Teria mandado Dar cabo Do Gunpei Yokoi A morte do Gunpei Yokoi Foi um caso Razoavelmente público Ele era uma pessoa Já famosa E conhecida Muito bem Famosa e importante Tanto no Japão Quanto fora E aconteceu em 97 A internet estava no comecinho Não era comum Ter blogs Não era comum Ter jornais Mas tinha uma coisa Então Você olha Jornais diferentes Tem pequenas variações Na história Mas o que é sabido É que o Gunpei Yokoi Estava num carro Sendo dirigido Por um Executivo Da Nintendo Chamado Etsuokiso E aí O carro Que está na frente deles Breca com tudo Eles Batem E aí Os dois Tanto o Etsuokiso Quanto o Gunpei Yokoi Saem do carro Para ver o dano Quando o Gunpei Yokoi Sai do carro Passa um caminhão A milhão Em cima dele Morreu na hora Aí as pequenas Variações Eu vi fonte Que fala Que não é que Eles bateram Na traseira De um carro Foi o contrário Foi um carro Que veio por trás E bateu neles Aí eu também vi um Falando que Eles não bateram no carro Eles bateram num caminhão E aí Quando o Gunpei Yokoi Saiu do carro Um outro carro Bateu nele Mas A história A história é essa Ok Que Isso é sabido Eles sofreu Eles tiveram Um batidazinha leve Tão leve Quando pode ser uma batida Na via expressa Desceram Para ver a situação Passou um outro Veículo a milhão E acertou O Gunpei Yokoi Em cheio A história Continua Dizendo que O motorista Ou que o motorista Que acertou Ele foi-se embora E que o motorista Do carro Que ficou Que bateu neles Ele era um membro Da Yakuza E aí quando a polícia Chegou Ele Não viu nada Não escutou nada Não lembra de nada Não percebeu nada Não notou que bateram No carro dele Nega A afirmação De que ele brecou Não sei Não sei Não vi Não sei O que você está falando Me deu um doido E essa É a história De como A Nintendo Teria mandado Matar Gunpei Yokoi Como punição Pela pachorra De soltar Uma giroba Dessa No faturamento E sair correndo Para trabalhar No concorrente Essa seria Uma história Interessante E Porra Dava para fazer Um quarto da hora Contando ela Dava para contar Em 15 minutinhos Pá Talvez Contasse um pouquinho Mais de detalhes Da vida do Yokoi Mas Apesar dessa história Ter alguma fama E assim Como teoria de conspiração Ela é muito legal Eu Não acredito Nela Não acredito Nela Tem uma série De fatores Ao longo Da vida Do Yokoi É indiscutível Que a Nintendo Tem laços Com a Yakuza Até hoje É indiscutível Que eles tinham Laços com a Yakuza Isso é coisa Que eu não falei No vídeo do Japão Quando eu Fui Para Kyoto Onde fica O quartel General da Nintendo Aí eu comentei Com o guia Opa Eu quero ir Para aqueles Para esses lados Para cá Aí ele falou Não, mas Você não quer ir Para lá não Quero, quero sim Vou botar o endereço Eu quero sim Vim para cá Não, não, não Você não quer ir Para lá não Isso é área pesada Essa área aí Você é turista Não vai não Isso aí vai dar Não é uma boa ideia Não é seguro Aí eu falei Não, mas É o escritório Da Nintendo E aí ele falou Ah É, não É verdade É escritório Da Nintendo Mas é só um escritório Sabe que não tem nada De graça É só um prédio Quadrado Escritório E assim A região Não é Não é legal não Cara Mas estrangeiros Você Você não quer ir Para os lados De lá não Ali quem manda Não é a polícia não Então A Nintendo tem Lácio com a Yakuza Até hoje É Até possível É Crível Que se o Yamauchi Quisesse mandar matar O Gunpei Yokoi Ele Tivesse A capacidade Física É possível Que o presidente Da Nintendo Na época Que afinal de contas Era o mesmo presidente De quando a Nintendo Vendia cartas de baralho Ilegais Para a Yakuza Fazer jogo de azar É possível Que ele conhecesse Alguém que fosse capaz De matar Um desafeto dele Por qualquer motivo Mas como eu disse Tem uma série de razões Pelas quais Eu não compro essa história Eu não acho Que ela seja verídica E eu não acho Que vai acontecer E os motivos Pelos quais Eu não acredito nisso São o que a gente vai ver Depois da vinheta Bom Em primeiro lugar Tem um Um problema Óbvio aí Que Quem for Mais ligeiro Em data De videogame Pode ter percebido Isso quando estava Contando a história Os anos não batem Virtual Boy Foi lançado em 95 O Onderswan Foi lançado em 99 E a morte Do Gunpei Yokoi Foi em 97 Entre O Virtual Boy E a morte De Gunpei Yokoi Ele Ainda chegou a lançar O Game Boy Pocket Eu até já vi Versão Dessa Teoria da Conspiração Que diz que O design Do Game Boy Pocket Na verdade Começou antes Do Virtual Boy Mas Ele se estendeu mais E Teve uma discussão Com o Takerhiro Izushi Que era o O Responsável Pelo hardware Do Game Boy Pocket Porque o Takerhiro Queria Porque queria Porque queria Tirar o Cabo Link Do Game Boy Pocket E o Gunpei Yokoi Fala Você está completamente Maluco O Cabo Link É No nosso diferencial Competitivo Não Mas quase nenhum jogo Sabe a parte mais engraçada Essa discussão Teria acontecido Entre 95 E 96 Beleza Essa discussão Se a gente tira o Cabo Link Do Game Boy Ou não Porque afinal de contas Quase nenhum jogo Usa Em 1995 Foi lançado Um joguinho Que usava o Cabo Link E que tipo Foi um sucesso Razoável Quase ninguém Conhece Era um tal de Pokémon Red E Pokémon Green Que eram dois joguinhos Não sei se você já ouviu falar desse jogo Mas eram dois joguinhos De monstros colecionáveis Que se tivesse um Cabo Link Você podia trocar monstros Com seus amigos Então Foi uma decisão Muito acertada Eles não tiraram o Cabo Link Eles mudaram O design do Cabo Link Quem comprou Um Game Boy Pocket Teve que comprar um Cabo Link novo O Cabo Link antigo Não funcionava nele Mas Que bom que eles mantiveram O Game Boy Pocket Senão o mundo Podia mudar bastante E aí Eu já vi as histórias De que ele teria Começado O design do Game Boy Pocket Antes de começar Com o Virtual Boy Então a Nintendo Após o fracasso Do Virtual Boy A Nintendo Teria Colocado ele Na janela Mas Esse projeto Do Game Boy Pocket Termina Mas acabando isso Acabou Não tem mais nada Mas é esquisito isso Que porra de empresa Se eu vou te punir Tirando toda a sua responsabilidade Não faz sentido nenhum Eu deixar o cara responsável Pelo Novo lançamento Do próximo console Portátil Da próxima interação Do seu portátil Tão popular Outra coisa É que um Tem um livro Uma Biografia Do Gunpei Yokoi No qual São entrevistados Assistentes dele Que diziam Que desde moço Ele falava Que ele ia trabalhar Na Nintendo Até ele completar 50 anos Porque afinal de contas O cara entrou Moço na Nintendo Basicamente O emprego Que ele teve Na vida adulta dele E aí ele Quando tiver 50 anos Ele sempre falava Que eu vou sair Eu vou criar A minha empresa E Porque Na Nintendo Eu sou funcionário Eu crio O que me mandam criar Mas Eu vou juntar Aqui meu pé de meia Com 50 anos Eu vou ter dinheiro Pra sair da Nintendo Criar a minha própria empresa E aí eu posso Criar o que der na telha Ou se não quiser Eu não crio mais nada Faço Vendo Faço Como for E ele teria saído Da Nintendo Somente com 50 Quase 55 anos E aí De fato Ele fez isso Ele criou Sua empresa Chamava Koto E A Koto Foi contratada Pela Bandai Pra criar O Onderswan Então a gente tem Evidências Prévias De que ele queria Sair da Nintendo Ou pronto Já era tudo bem Atras uns anos Pra sair Mas Eu suponho que a ideia De você largar Um emprego Que você tem Faz 30 anos 31 anos Pra Tentar a sorte Com a empresa própria Normal o cara Dá uma Não, não Peraí Vou ver Deixar tudo certinho Vamos garantir Tudo certo Outra parada O fracasso Retumbante Do Virtual Boy Na verdade Essa é o que É indiscutível Que o Virtual Boy Foi um fracasso Ok Isso aqui foi o maior Prejuízo Em videogame Que a Nintendo Teve O maior fracasso Em videogame Que a Nintendo Teve Com ênfase No Em videogame O Yamauchi Hiroshi Yamauchi Ele Apesar de ser Presidente da Nintendo Ele não era O homem de negócios Mais sagaz Da história Tá ligado Ele Tomou umas decisões Bem ruins Ao longo dos anos Ele Perdeu dinheiro Quando a empresa Fazia Carta de Hanafuda Aí Aí o Gunpei Yokoi Inventou o brinquedo Opa Pega esse brinquedo Que você inventou E vende Legal Ganhou um monte de dinheiro Aí o Gunpei Aí falou Gunpei Inventa Faz agora um brinquedo Que é assim Assim assado Mas Tudo bem Você é o chefe Vou fazer Mas Que ideia é merda Aí ele fez esse brinquedo Foi uma bosta Não vendeu Empacou Aí o Gunpei Yokoi Foi lá e inventou O Game Watch Vendeu pra caramba Aí o Yamauchi Tinha outra ideia maluca E deu merda E a real é que A Nintendo Ao longo de sua história Antes dela Até 74 Quando ela começou A fazer videogame Ela não era uma empresa De sucesso Ela era uma empresa Ela mantinha as portas abertas Mas ela não era Grande coisa E ao longo dos anos Muitos dos sucessos Da Nintendo Foram Explicitamente Causados pelo Gunpei Yokoi Em 95 A Nintendo Tava longe Do lançamento Do Super Nintendo Do Super Nintendo Em 91 Mas ainda Não tava pronta Pra lançar O 64 Que Ele ainda ia sair Em dois anos depois Então O Hiroshi Yamauchi Teria chegado No Gunpei Yokoi Falado Meu irmão A gente precisa lançar Alguma coisa Bola um negócio aí A gente precisa lançar Uma coisa rápida Correndo pra já E o Gunpei Yokoi Porra Mas Eu tava trabalhando Em outra coisa Minha cabeça tava Nossa Sabe Algum lançamento Sei lá E se a gente Fizesse uma parada Assim Assado Virtual Boy A gente bota um Capacete de realidade virtual Botam umas correias Assim Pô legal É isso que a gente Vai lançar Aí vem a parada De que Bom Isso eu vou falar mais Na review do Virtual Boy Que talvez Saia antes que esse vídeo saia Não sei quando isso vai acontecer Mas No último momento A ideia de fazer o Virtual Boy Um capacete De colocar Fitas Presilha Pra prender na cabeça Foi cancelada Por uma questão De segurança A Nintendo O Yamauchi Ficou preocupado Que maluco Tentasse jogar Virtual Boy Enquanto Sei lá Andava pela rua Enquanto descia a escada Enquanto pegava a metrô Afinal de contas O Game Boy Foi um sucesso Estrondoso As pessoas Jogavam o Game Boy Andando na rua Pegando o metrô E subindo Descendo a escada Se fizesse isso Com o Virtual Boy Seria desastroso E essa foi Uma das coisas Que os caras mudaram No Virtual Boy Pra dar essa gada nele Ele não prende na cabeça Ele tem um tripé Pra ser Enfim O Gunpei Yokoi Quando ele apresentou O Virtual Boy Pra ser vendido Foi porque Mandaram ele arrumar Alguma coisa Pra lançar Ele não achava Que fosse a melhor ideia Do mundo Ele não achava Que estava Bom o suficiente Pra ser lançado Mas o Hiroshi Yamauchi Falei Não Temos que lançar Temos que Precisa de um lançamento Os investidores estão putos Que faz muito tempo Que a gente não lança nada Vamos lançar Vamos lançar Vamos lançar E aí lançou E aí foi uma bucha E aí o Hiroshi Yamauchi Desesperado Tipo Caralho mano Os investidores Vão comer meu fígado Eles estavam cobrando Que a gente não lançasse alguma coisa E a gente lançou E o negócio Foi uma merda foda Que flopou Violentamente O Gunpei Yokoi Se apresentou Se apresentou E disse Bota a culpa em mim Bota toda a culpa em mim Fala que Que eu sou Um maluco sem talento Que eu Tentei voar Sei lá Superestimir Minhas habilidades Achei que eu ia conseguir Porque eu sou O pai do Game Boy E aí eu achei Que ia conseguir E fiz um produto ruim Mas por que isso? Simples Porque se a Nintendo Empresa Assume a culpa De uma giroba dessa Os investidores pulavam fora E a Nintendo Não se recuperava mais Ou talvez Isso é que parece Eventualmente Mas ia ser Uma porrada Na confiabilidade Não é que a Nintendo A criadora Do selo Nintendo De qualidade Lançou Um negócio desse Não Esse tá mal Então o dano Para a reputação Da Nintendo Seria maior Do que O simples prejuízo Que já não foi pouco O Pompei Yokoi Por outro lado Se ele tomasse A culpa inteira Não é que ele tem Uma falha de design Que nós não Identificamos Acontece que Tem uma falha No processo fabril E a gente vai ter que cortar Não ele Certamente O Virtual Boy Ia vender pra caramba Mas acontece Que sabe A gente identificou Um bug aqui A gente vai ter que cancelar Botando a culpa No designer E não na empresa Não é a Nintendo Que tem a sua Credibilidade abalada É o Pompei Yokoi Que continua sendo O pai do Game Boy Tá ligado Um dos consoles Um dos brinquedos Que mais vendeu Na história da humanidade A humanidade pode ser exagera Talvez seja exagera Talvez Mas o fato é Que o Hiroshi Yamauchi Não culpou Quer dizer Publicamente ele culpou Mas de forma privada Ele sabia Que o fracasso do Virtual Boy Foi culpa dele Não do Gunpei Yokoi Então não faria sentido Ele ficar com raiva Do Gunpei Yokoi Aí por último A gente tem o próprio lance Da WonderSwan Da Bandai Porque o Gunpei Yokoi Ele saiu da Nintendo Em 96 Tava trabalhando Via a sua empresa Pra WonderSwan Criando o O projeto O protótipo Do Não é pra WonderSwan Trabalhando pra Bandai Ele saiu da Nintendo Em 96 Criou a sua empresa Koto E ele tava trabalhando Pra Bandai Através de sua empresa Criando o projeto Do WonderSwan Com a sua morte Os Todo o projeto Que ele fez Tudo As patentes Todo Todo o material Que ele tinha Tudo os seus computadores Suas notações Tudo isso Foram pra Bandai Aí vem O lado anterior De conspiração Que fala Então foi a Bandai Que mandou matar É certo que Caralho Que diabos Ela ganharia com isso Porra Ele Tá trabalhando Não porque Quando eles matam O Gunpei Yokoi Ao invés de ser O WonderSwan Bandai Koto É só da Bandai É 100% da Bandai Caralho Que justificativa Merda Tipo Tá beleza Aí ela vai cortar Um parceiro de vento Só que ao mesmo tempo Ela tá cortando Um potencial inventor De mais ideias Então não faz o menor sentido Querer dizer Que foi a Bandai Que mandou matar Eu não sei Eu não conheço Nenhum laço Da Bandai Com a Yakuza Não tô dizendo Que não existe Não tô dizendo Que existe Tô dizendo Que eu não conheço De repente tem Como eu disse A indústria de videogame É toda muito próxima Da Yakuza Não sei Mas da Bandai Eu não conheço Eu pessoalmente Não conheço nada Mas eu ainda acho Que é muito sonho Que eles dizem Ah não Mas então foi a Bandai Que mandou Não caberia nada Com nada Com nada E aí finalmente Pra encerrar Com chave de ouro E acabar Com qualquer chance De De Ele tenha sido De fato Assassinado pela Pela Yakuza Como eu disse A morte dele Aconteceu No dia 4 de outubro De 97 Por volta Das 7 e 15 da noite Em 97 Internet Existia No sentido técnico Da coisa Mas a maioria Das pessoas Não tinha em casa Mesmo no Japão A maioria Das pessoas Não existia blog Como existe hoje Não existia twitter Como existe hoje Era muito incipiente Mas a Kotaku Foi atrás De microfilmes De jornal E pegaram A edição De 6 de outubro De 97 Do jornal Asahi Lá de Kyoto No qual Conta que No dia 4 Por volta Das 7 e 15 da noite O Kiso San Bateu na traseira De uma pequena caminhonete Na via expressa De Kyoto O que Jogou a caminhoneta Contra o guardrail Tanto o Kiso Quanto o Gunpei Okoye Saíram do carro Pra ver Quem que O motorista Do outro lado Quando Passou o caminhão E atingiu Os dois Quebrando as duas Pernas do Kiso E matando O Yokoi Na hora O caminhão Ele era dirigido Por um senhor De 55 anos Chamado Gentsushima Que estava acompanhado De sua esposa Eles estavam Trabalhando Na indústria do turismo E estavam viajando Ele Não foi Ele não fugiu Os caras Ele foi Quer dizer O jornal De 97 Não conta toda a história Do que aconteceu com ele Mas Não é só porque Não saiu no jornal Que não aconteceu Tá ligado Então É isso aí O cara deve ter respondido Criminalmente Pelo Crime de Homicídio Homicídio Culposo Ou Equivalente Japonês disso E Foi uma tragédia O O Pei Okoye Foi de fato Um dos Game designers Mais influentes De toda A história E isso Eu falo sem medo De errar Porra O cara Nem preciso Nem preciso dizer O cara ensinou O Shigeru Miyamoto O cara tem que ser Foda demais Pra isso Cara O cara Inventou O direcional Em formato de cruz Quem jogou Master System Lembra daquela Aberração Que era Direcional quadrado Eu acho que o Master System Viu depois do Nintendinho Não estou olhando Agora Mas Não sei se Não Isso foi um avanço Pra game design Gigantesco O cara inventou O cara inventou Inventou de brinquedo Tecnotreco O Gunpei Okoye Ele criou Vocês já ouviram A galera falar Que Ah não Mas a Nintendo É tecnologicamente Atrasada É isso É culpa do Gunpei Okoye Porque ele inventou O conceito Que ele chamava De Pensamento lateral Com tecnologia Madura A Nintendo Historicamente Ela não investe Em altíssima tecnologia Você olha O Gamecube Ah Wavebird Wavebird Primeiro controle sem fio Existiam controle sem fio Mas eram uma merda Ok Eram horrorosos Antes do Wavebird Controle sem fio Funcionava via infravermelho Era que nem controle remoto De televisão Você tinha que Jogar Apontando o seu controle Para a televisão E se você fizesse assim Ou assim Ou qualquer coisa Que você Virasse para o outro lado Ele parava de funcionar O Wavebird Foi o primeiro controle sem fio Que funcionava de verdade Porque ele usava Ondas de rádio Ondas de rádio A 2.4 GHz Não era invenção nova Os telefones fixos Sem fio Já usavam isso Há uns 30 anos 20 anos Quando inventaram O Wavebird Pega outro exemplo O Wii Nintendo Wii Tanto o Gamecube Quanto o Wii Não foram invenções Do Gunpei Yokoi Mas são exemplos Dessa filosofia De design Que ele criou Que é Pensamento lateral Com tecnologia madura O Wii Não inventou Nada Tecnologicamente O design Era criativo Mas Giroscópios já existiam Câmera enferme vermelha Já existia Tecnologicamente falando Ele não inventou nada Ele só teve a ideia De juntar Os componentes Que já existiam Num Num formato interessante E essa era a parada A ideia do pensamento lateral Com tecnologia madura É ao invés de gastar Rios de dinheiro Reinventando a roda Inventando a nova tecnologia Melhor Mais potente Mais foda Não, não, não Pega a tecnologia Que já existe Que já é conhecida Que é barata Que a gente consegue Fazer em massa Baratinho E vamos pensar Outra forma De usar Uma forma diferente De como ela é usada Até hoje Daí que veio a ideia De ver um cara Brincando com a calculadora O... Putz Tecnologia de botão Suave Tela de LCD Suave Ui, se a gente pegasse isso E criasse Um tipo de Minigame Que aí o cara Pode ir jogando No... No trem Tá jogando de boa Pá Gaming Watch O... Próprio Game Boy Não, a gente Com o avanço de tecnologia A gente consegue Diminuir o tamanho Do chip do Nintendinho Eu... Honestamente eu não sei Se o chip do Game Boy É baseado no chip Do Nintendinho Mas com quase 10 anos De diferença entre os dois É concebível Que a empresa que fabricava Tenha se tocado Tipo, não A gente pode fazer algo parecido E diminuir e tal E a gente usa tela De matriz de pontos Que é baratinha Também é tela de... A tecnologia de tela Do Game Boy original Era basicamente A mesma tecnologia De... Cartão É... Máquina de... Não, naquela época Porque naquela época Não era... A maquininha de cartão Não tinha tela Mas era o mesmo tipo De tela Que o... ATM Que é a caixa de 24 horas Então a gente usa Essa tela que é baratinha E consome quase nada De energia elétrica E a gente coloca Esse chip aqui Que a gente também Já fabrica ele faz 10 anos E pá Temos aqui ó Videogame portátil Brilhante O Gumpelko Ele era um gênio Ele foi atendido Ele foi morto Num acidente trágico Na flor da idade O cara morreu com 56 anos Putz, imagina isso, cara O cara passou O cara ficou dos 20 Aos 55 anos Trabalhando na mesma empresa Aí ele sai da empresa E morre menos de um ano depois Tem uma parada aí também De você pensar O quanto você Dedica a sua vida A uma única empresa Dedica a sua vida Profissionalmente O quanto você Se apoia Do ponto de vista Emocional e afetivo Naquilo que você faz Pô, imagina que bosta O cara Passar uma vida inteira Pensando Não, porque quando Eu já ia com 50 anos Eu vou criar a minha empresa Pra poder ser o meu próprio chefe E criar as minhas coisas Com 50 anos Hum, o negócio aqui não tá bom Espera mais um ano Com 51 Hum, tá apertado ainda Não, 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 ali Um, 54 55 Faltou um mês Que vem a minha universidade 55 Não, tô bem Galera, falou, falou Beijo, beijo Tchau, tchau, tchau Agora eu vou Ser o meu próprio chefe Vou curtir a minha vida Vou empreender Tenho dinheiro Que eu não preciso mais trabalhar E, ó Tô suave aqui Aí ele é atropelado e morre Quase tragicômico Então eu espero que tenham gostado Dessa história Se vocês gostaram Deixe seu joinha Se não gostou Deixe seu Desjoinha Dúvidas, opiniões, comentários Você ainda acha que existe Alguma possibilidade Do Gunpei Yokoi ter sido Assassinado pela Nintendo Aí tem umas coisinhas Tipo Era Era Prática da Yakuza Existia um golpe De verdade Da Yakuza De Forçar o cara Parar o carro E atropelar ele Quando ele descer do carro Pra dar uma batidinha Ou botar um negócio Pra furar o pneu Porque carros são Bons Ferramentas O carro é uma peça De, sei lá 15 toneladas Correndo a 60 por hora É Eficiente em matar E também tinha uma galera Que falava que Ah, muito suspeito Que ele estava no carro Com um outro funcionário Da Nintendo Que suspeito, porra O cara tava 35 anos Trabalhando na empresa Você acha que ele conhecia Alguém que não Trabalhasse na Nintendo, véi? Então Não Pra mim Isso tá completamente Completamente desmentido Pra mim É absolutamente impossível Que isso tenha sido Um assassinato E é mais impossível ainda Que tenha sido Mandado pela Sido mandado pela Nintendo Mas se você discorda Volta nos comentários Aqui embaixo Eu adoro ler E se você gosta Do fazendo nerdismo Gosta do que eu faço Gostaria de Ajudar Tem um link Pra pôr isso na descrição Através do qual você Financia Tudo o que eu faço aqui Pessoal Espero que todos Se tenham divertido E até a próxima Tchau, tchau Lendo os comentários Do vídeo Sobre Minha review Do Rio Grande do Sul E eu posso ou não Estar de ressaca Do ano novo O Gabriel Gruber Vaz Agradeceu a visita Casamente E ficou muito feliz Com a avaliação Que eu fiz Da loja E Gabriel Como eu disse É sempre bom Que tenha mais loja E mais gente disposta A se meter No mercado De Magic Então Cara Boa sorte E eu achei a loja Mó legal Espero voltar A Porto Alegre E vê-la novamente O Matheus Moraes Disse Como um cidadão De Novo Hamburgo O Elba não saber O nome da cidade Chamada de Friburgo Foi uma das partes Mais engraçadas Do vídeo O pior é que eu acho Que Friburgo É no Rio de Janeiro Eu peço desculpas Pela confusão E O Guilherme Amaral Tá há 50 dias Tentando adivinhar Meu nome Agora o palpite dele Foi Felício Eu me pergunto Se um dia Esse cara acertar O nome Se eu devo Responder ou não Eu acho legal Que ele comenta Todo o vídeo O que comenta Termina sendo Irrelevante É legal que tenha Comentado todo o vídeo E eu acho Que a brincadeira É saudável Mas eu não sei Se eu respondo Ou não Bom pessoal Esse é o tempo Que temos por hoje Até a próxima E aí E aí Tchau, tchau.